E aí, aqui é o Lucas Pagani e tem mais um Dicas da Semana. Dessa vez o game Total Rome está liberado até domingo às 17 horas na Steam. Isso é, tá de graça, é Free Weekend. Quem se cadastrar agora no Grimmon Gaming, isso é, o GMG aquele, ganha na hora 4 jogos. Eles são Gunmonkeys, Kennel Cappers, Sanctum e 30 Dias de IVE Online. Se você já é cadastrado na loja, você pode levar o mesmo pacote se fizer a pré-compra de alguns títulos selecionados. Guild Wars está com acesso liberado até o dia 1º de outubro. E Builder 3 ainda continua no Origin lá de graça, então, né, vocês vão lá e baixam. Só que, tipo, ele vai até o dia 28 agora. Claro que você gosta aí, tem o Free Time da origem do Origin. Eu não sei como é que se pronuncia lá. Que tem aí o Titanfall por 48 horas, o Kingdoms of Alamur, Reconning, também por 48 horas. Isso aí é assim, tipo, tu vai lá, baixa e o contador te dá 48 horas pra te jogar. Só que é só a partir de tu começar a jogar. Tipo, tu baixar não, porque aí, tipo, se tu tem uma net ruim, tipo a minha aqui, vai demorar pra caralho pra baixar, sacou? A Indie Gala, Gala, Gale, Gale, sei lá como é que se pronuncia isso, continua distribuindo chaves de ativação no Steam para o jogo de plataforma Canal Cappers. Se os jogos que tem um desconto, o week long deals no Steam segue com boas opções escondidas no meio dos jogos de qualidade duvidosa. Pesquise e pague muito pouco para se divertir. Um dos jogos que tá aí, por apenas R$ 9,37, usando o código que eu vou botar na tela aí, você ativa no GMG, não ativa na Steam, mas se no site Telltale Games. Você ativa lá e ganha o game The Walking Dead, ganha, tem que pagar R$ 9,37. A franquia Total War está com desconto no Steam, é só vocês irem lá e ver. Guild Wars 2 com 50% de desconto até o dia 1º. A franquia Prince of Persia também está com um preço bem camarada na Full Games. Jogos da 2K Games estão em promoção na Full Games, incluindo Bioshock Infinite, Spec Ops The Line e outros. Jogos da Paradox estão com grandes descontos na GMG. A franquia Bioshock em liquidação na Gamersgate. Diversos jogos em oferta na nuvem, incluindo a franquia Batman, Arkham e todos os títulos da Bethesda. Títulos da Capcom também estão em promoção na GMG. Gold Simulator, sim, Gold Simulator, está com 40% de desconto na Steam. E uma seleção de jogos está em oferta no GOG. É só você ir lá e olhar no site da GOG.com. Jogos da Nordic Games com descontos gigantes no Gamesgate, Gamersgate. E títulos da Ubisoft em promoção na Jet Games. A maioria só ativa no Uplay. E jogos da Calypso em oferta na Ambuli Story. Bom, guys, é isso aí. Se vocês gostaram do Dicas da Semana dessa semana, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. E até mais. Fui!